Olá para você que nos acompanha! Confira agora a agenda de eventos e serviços online da UFG. Hoje, o Grupo Goiano de Criminologia e a Regional Goiás da UFG vai realizar a live A importância de pensar o direito penal a partir do direito achado na rua e da criminologia crítica A transmissão será feita pelo canal do Youtube oficial da UFG às 6 horas da noite E a Faculdade de Ciências Econômicas da UFG, juntamente com o Estidado, o maior canal de estatística da América Latina Presente no Youtube, vai oferecer amanhã uma grande oportunidade para quem quer aprender mais sobre Marketing Analytics do Zero A iniciativa se trata de um curso de extensão que acontecerá toda quinta-feira Tudo se inicia às 3 horas da tarde no canal do Youtube do Estidados E amanhã acontece a série de webinários realizados pelo Núcleo de Estudos Globais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG O tema da próxima live será o pragmatismo econômico e a reforma tributária verde O evento vai contar com convidados de universidades renomadas Para acompanhar é só acessar o canal do Youtube oficial da UFG às 2 horas da tarde A universidade não para, acompanhe os eventos da UFG e participe Até a próxima e se puder fique em casa Tchau, tchau!